Olá amigos do Auto News, estamos aqui em São Paulo no fórum da Abialto, nós fazemos parte aqui da diretoria da Associação Brasileira da Imprensa Automotiva, estamos num fórum de sustentabilidade em São Paulo. O que a gente está mostrando para vocês é o Audi R8 LMS, um bólido de corrida feito em fibra de carbono, com motor de mais de 500 cavalos, um carro realmente feito para a velocidade. A gente vai mostrar aqui um pouquinho dessa super máquina, dar só uma olhada nessa entrada de ar para refrigerar esse motorzão, esse carro que é realmente especial, feito para velocidade e para as pistas de corrida. É o Auto News no fórum Abialto em São Paulo.